A palestra Acesso à Justiça oficializou a comemoração dos 40 anos do Núcleo de Prática Jurídica da FURB. O encontro com professores, acadêmicos e representantes do Legislativo de Blumenau e da Reitoria aconteceu na sexta-feira. Uma oportunidade para que a comunidade acadêmica e externa aprofundasse os conhecimentos sobre o núcleo. Há 40 anos que o núcleo presta assistência jurídica para pessoas que não podem pagar um advogado. Ele faz um trabalho de defensoria pública no estado de Santa Catarina, especialmente na região de Blumenau. Ele atende especialmente a área trabalhista, previdenciária, o atendimento é muito grande também na parte de família e também no juizado de pequenas causas, ele atua nas pequenas causas. O Núcleo de Prática Jurídica realiza cerca de mil atendimentos por mês para pessoas com renda individual de até dois salários mínimos. Uma maneira dos acadêmicos do curso de Direito aplicarem a teoria na prática. Quem faz todo atendimento à população carente são os estagiários do curso de Direito. Então é uma disciplina obrigatória no curso de Direito, a partir dos dois últimos anos do curso, antes de se formarem, eles têm que prestar horas de estágio curricular obrigatório. Então eles aplicam toda a teoria que eles aprendem em sala de aula, eles aplicam na prática. Além disso, o núcleo é uma importante ferramenta de acesso à justiça. O Núcleo de Prática Jurídica, sobretudo com aquilo que a gente chama de assistência jurídica, quer dizer, ensinar para a população os seus direitos, saber o que você tem direito, como é que você pode reivindicar o teu direito, aonde você pode ir para reivindicar o teu direito, é alguma coisa fundamental. Porque hoje um dos grandes obstáculos do processo à justiça é justamente a falta de conhecimento a respeito dos próprios direitos. Então a pessoa não é que não chega ao judiciário, ela não chega porque sequer sabe que pode chegar ao judiciário. Então acho que um evento como esse e a própria atuação do Núcleo de Prática é fundamental para disseminar o direito e, portanto, permitir à sociedade uma proteção mais adequada dos seus interesses. O procurador da República explicou na palestra que a estrutura da justiça é limitada e há três gargalos de acesso, alto custo, problema cultural e o novo direito. Diante disso, são necessárias ações que facilitem a chegada da população ao judiciário. Hoje se pensa em algumas outras formas de estruturas paralelas ao judiciário e de atuação jurisdicional mesmo, que são capazes de dar uma resposta mais adequada à necessidade de oferecer a todo mundo acesso à justiça, sem ter que sacrificar ou implementar demasiadamente a estrutura do poder judiciário. Este tema da palestra também permitiu uma reflexão sobre a necessidade de criar a defensoria pública no Estado. De fato, ela é essencial, porque como nós temos no Brasil uma necessidade de que a pessoa para se apresentar em juízo esteja representada por um advogado, quando ela não pode contratar um advogado, pagar um advogado, então a gente precisa ter esse apoio público capaz de representar os interesses individuais em um processo judicial. De modo que a defensoria pública é a estrutura talvez mais fundamental para o cidadão poder ter acesso ao poder judiciário. A coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica acredita que a criação da defensoria pública vai ampliar as possibilidades de atuação do Núcleo de Prática Jurídica. O Núcleo, na verdade, vai continuar desenvolvendo o seu trabalho e, da mesma forma, os defensores públicos vão desenvolver o trabalho deles como os defensores ativos já faziam, já fazem até hoje. Eu acredito que vai ser um trabalho compartilhado e vamos, na verdade, trabalhar em conjunto. Transcrição e Legendas Pedro Negri